Eu tive o amor, amor tão bonito, aqueles que matam, sem sabor de saudade, meu ex-amor. Tem as coisas que você esquece, mas você não merece, andador, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, o rico de amor, e eu te salvo. Eu tive o amor, amor tão bonito, aqueles que matam, sem sabor de saudade, meu ex-amor. Meu ex-amor, tem as coisas que você esquece, mas você não merece, andador, foi bonito demais, mas eu estou sozinho, o rico de amor, e eu te salvo. Obrigada. Obrigada.